Vamos fazer um cofre feminino, essa é a tinta Flamingo, tinta PVA da Full Color, passamos com rolinho em todo o cofre, por fora, por dentro nós fizemos também com a mesma cor Flamingo, só que passamos com pincéis da Keramique, que você encontra com a Afetos Craft. Basta ir no Facebook, a Afetos Craft, tudo junto, guia fotos e álbum, aí você vai ter vários álbuns para poder escolher o que você quer, tintas e auxiliares estamos sempre usando da Full Color, aí tem um suporte com velcro, a gente usa lixa do grão que quiser, lixei com o suporte por fora, é por dentro apenas com uma lixa, e como é fundo o cofre, usei o taco, esse taco de canto é excelente, tiramos o pó, tinta metálica salmão também, da minha parceira Full Color, tem ótima cobertura, então passei apenas uma de mão por cima do Flamingo. Papéis, 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 papéis você encontra aí, papéis de scrapbook, cards, esses aí são cards, com a Fetos Craft também, então você vai ter dobradeira, papéis, extensos, tudo com a Glee da Fetos Craft. Lindo os papéis, ela tem de várias marcas, a Grid tem site, www.gridbrasil.com.br, vai na guia artesanato, olha só, tiramos o excesso do card, lixamos com lixa de mão, lixa de unha mesmo, de cada lado colocamos um pedaço, usamos cola extra forte para fazer a colagem do papel de scrap, né, e dos cards. Esse aí é um adesivo, que também você encontra com a Glee, tem várias frases muito bacanas, usei apenas o Senhor é meu pastor, cortei os excessos, né, e aí usei vários die cuts, olha só, Esses die cuts aí, alguns são com brilho, né, com uma fita douradinha muito bonita, e aí vamos tirando vários die cuts, usando aí de decoração, né, colocamos um pedaço de isopor, desses de bandejinha mesmo, cortado menor do que o die cut, fazendo assim com que fique com volume, né, Fique com relevo, esses die cuts. Aí, verniz geral à base de álcool da Full Color, só que antes você deve passar um verniz brilhante, eu esqueci, achei que tava gravando, e antes do verniz geral, passa o verniz brilhante, Pra dar uma impermeabilizada no papel. Aí, por dentro, olha, passei também a tinta metálica salmão, E usei as ferragens da Metalúrgica Antunes, que também tem site, www.metalúrgicantunes.com.br Deixa o seu like.